Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de idade quatro ou se gosta é de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de idade quatro ou se gosta é de sentar De sentar, de sentar Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta Vem deslizando vontade em cima do pau Coga, joga essa tua buceta com força total Sou colecionador de buceta Empurra na buceta J.J. Tama é bronze, direto do sobrenome Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta Vem deslizando vontade em cima do pau Coga, joga essa tua buceta com força total Sou colecionador de buceta Empurra na buceta